Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem pra vocês que ela é simples, ela é bem facinho de fazer, vocês vão ver que não vai demorar nem 5 minutos pra gente fazer, sempre quando eu falo isso os vídeos ficam com 20 minutos, mas tudo bem. Prometo que vai ser rápido, que eu vou ser breve, pra não enrolar muito vocês, pra vocês não ficarem muito enjoados, mas eu quero apresentar a maquiagem primeiro, tá? É uma maquiagem muito simples, ó, como é que eu vou dizer pra vocês? É uma maquiagem que deixa a gente elegante, que combina com qualquer tipo de roupa, só que eu queria dar um toque especial. Pra ti que vai querer usar essa maquiagem formatura, ou então vai querer usar numa festa de aniversário, então eu resolvi dar um toque de Vilma Monique aqui nessa make, e eu vou confessar pra tu que eu amei, então bora lá começar sem mais dangas. Bora, eu já tô com um corretivo na minha pálpebra, tá gente? Hoje eu usei o corretivo da Ruby Rose, de alta cobertura, na cor L1, tá? E inclusive usei ele como base, tá gente? Eu amei, amei. Só tô com uma espinha aqui, mas vocês releva, tá? Ó, se não tivesse falado vocês não iam nem enxergar, mas tudo bem. Vamos dar início já no esfumado. Eu vou começar com essa minha paletinha aqui, lindíssima. Olha só o estado da mão do ser humano, gente. Olha isso. Vou usar a minha paleta que já está em estado de calamidade da Belle Angel, tá gente? E vou começar esfumando com uma sombra marrom mais quente. Peraí, o pincel que eu tô usando não vai ser aquele pincel de sempre, hoje vai ser o pincel da Boticário, de um kitzinho da linha Intense, eu acho. Bem baratinho, eu paguei nele. E ele é muito bom, gente. Ele é até inclusive melhor do que o outro que a gente usa. Vou começar misturando algumas sombras marrons. Essas duas aqui, misturo com um pouquinho dessas três, na verdade, ó. Vou misturar essas três sombras, tá? Vou pegar um pouquinho de cada aqui. Ó, gente, quase que eu fui meter a mão no outro olho. Quase que eu meti a mão no outro olho, peraí. Ah, acho que tá melhor assim, né? Tá. Vou começar, então, ó. Acumulou o corretivo aqui, eu vou tirar o excesso com o dedo, porque às vezes a sombra não vai cobrir, vai ficar feio, tá? Então, ó, pego na bundinha do pincel e começo esfumando. Olha como essa sombra é pigmentada, gente, sério. Vou começar, ó, esfumando essa sombra. Eu deposito aqui no cantinho externo e vou levando os restinhos pra cima, ó. É uma maquiagem bem clássica, né, gente? Vai com tudo, qualquer tipo de roupa, qualquer ocasião. Dá pra tu ir ali na padaria, comprar um suco, né? Dá pra fazer qualquer coisa com essa maquiagem. É muito simplinha de fazer. Ó, muito linda mesmo. E, ó, por que que é importante depositar bastante sombra aqui no cantinho externo, ó. Porque é pra dar um degradê com a sombra iluminadora que a gente vai usar no cantinho interno do olho, tá? Eu vou ficar de longe, porque eu acho que vocês vão enxergar melhor a maquiagem. Enfim. Agora, pra dar uma esquentada nesse... Dá mais uma esquentada nesse nosso esfumado, eu vou misturar com uma sombra amarela. Pegar a sombra amarela da paleta. E vou, ó, tacar aqui por cima. Ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Vou com a mão bem levinha por cima daquele esfumado que a gente fez. Certifique-se que o pincel tá um pouquinho limpo, não tá cheio de sombra, pra não estragar essa coisa maravilhosa que a gente fez aqui. E olha que esfumado lindo que fica, gente. Amei. Agora, a gente vai pra parte da sombra iluminadora. Aqui tu pode se jogar, acho que, em qualquer cor de sombra, tá? Eu vou usar esse iluminador aqui da Ruby Rose na cor 1. Ó, esse iluminador aqui que eu já taquei a unha. Ô, meu Deus, que judiação. Enfim. Vou começar com esse pincel aqui que é do mesmo kit de esfumar. Ó, o mesmo kitzinho. Cabinho vermelho. Pegar essa sombra. Mas eu pego bastante, ó. Porque esse iluminador da Ruby Rose, ele é muito compacto. Então, tu tem que... Sempre quando tu for pegar uma sombra que tu acha que não é pigmentada, faz isso aqui, ó. Dá uma esfregadinha nela que sempre sai. Ó, porque ele é muito bonito, tá vendo? Ele é muito lindo, muito lindo. Aí eu passo aqui, ó, sem me preocupar muito, por toda a pálpebra móvel, tá? Vou pegar esse iluminador também e vou passar aqui, ó. Embaixo da minha sobrancelha. Tá? Aí ficou um pouquinho, né? Tudo misturado aqui. Vou pegar o pincel. E vou esfumar pra botar tudo no seu devido lugar, ó. A sombra é só ali onde eu quero. A sombra aqui no... Abaixo da sobrancelha pra iluminar. Eu delimito também. E assim ficou o nosso olho, ó, gente. Maravilhoso, né? Ai, eu acho tão lindo. Gente, desculpa. Eu tenho que olhar pra vocês aqui, mas às vezes eu quero me enxergar aqui. Enfim. Desculpa. Mesmo, tá? Ok, gente. Ok, gente. Agora, é o seguinte. Eu vou colar meus cílios postiços bem rapidinho, tá? E já volto aqui pra continuar a maquiagem. É porque esse passo, gente, já tem várias makes aqui no canal. E se tu não sabe colar cílios postiços, eu vou deixar aqui pra vocês o link, tá? Eu vou fazer de tudo pra deixar o link aqui embaixo pra vocês. Que eu fiz um vídeo bem explicadinho, bem mastigadinho de como colar cílios. Eu duvido, meu amor, que tu não vai, eu duvido que tu não vai conseguir colar cílios postiços depois que tu assistir aquele vídeo. Eu explico como lavar, explico como colar, como eu faço pra colar vários em um só. Aqui, por exemplo, eu tenho dois cílios, tá? Só aqui. Então, se tu ficou curiosa pra saber como eu faço, vai lá naquele vídeo que eu explico tudo pra vocês, tá bom? Então, eu vou colar aqui rapidinho e já volto. Ai, meu pai. Falei que ia ser rapidinho, gente. Desculpa, mas é que eu quero ficar olhando aqui pra vocês. E daí eu esqueço que o botão tá ali. Enfim, me perdoa mesmo. Já colei os cílios, tá? E agora, a gente vai pra esse detalhe aqui que é super opcional. Se tu não quiser fazer, fique à vontade, tá? Mas essa era a graça da maquiagem, né, gente? Enfim. Pra fazer essa parte do cantinho inferior aqui do olho, gente, às vezes, né, quando tu não sabe ousar muito, brincar muito com as cores, faz isso. Aplica a cor aqui no cantinho inferior, tá? Porque, às vezes, a maquiagem fica mais elegante, mais delicada, assim, fica muito carnaval, entendeu? Gente, a única paleta que eu tinha sombra prata era essa aqui, ó. Que ela vem duas paletas em uma só. Tá quebrando tudo, gente. Eu não tenho uma paleta aqui que eu não quebrei já. A não ser aquela de 140 cores, que se eu quebrar, minha mãe me quebra. Eu vou vir nessa sombra prata aqui pra ter um fundo pro glitter, tá? Não adianta eu só passar o glitter ali, que ele precisa de um fundo, pra ficar mais bonito. Então, ó, vou pegar essa sombra prata com um pincel de detalhes mesmo. E vou aplicar, ó, em todo o meu cantinho lacrimal, na minha parte inferior aqui do ouro. O cantinho lacrimal é aqui, né? Mas eu começo daqui e vou até o cantinho externo. Puxo aqui, ó, um breve delineado, tá vendo? Só puxo aqui com o pincel, só faz uma sujeirinha. Ó, tá vendo? Bem rápido, bem fácil de fazer. Agora, eu vou vir com a cola de cílios. Tiro bastante o excesso aqui da cola, ó. E vou aplicar aqui, ó, por... Eu vou fazer uma linha mais fina do que eu fiz com a sombra, tá? Faço uma linha mais fininha que tu fez com a sombra. E aqui eu puxo um delineado mais certinho pra ele ficar bem retinho aqui depois, tá? Então, ó, bem facinho de fazer, gente. Por quê? Porque se eu fizer uma linha grossa com a cola, vai vir glitter até aqui. Então, eu faço... Eu já delimito um pouco mais a cola pra não usar tanto no... Ó, ela começa a grudar, as ruguinhas ficam grudando, ó. Enfim. Porque a cola já tá secando. Vou vir com o meu glitter de sempre de unha. Inclusive, tá acabando. Quem quiser me manda mais, eu estou agradecendo. Com o pincelzinho de detalhes, vem aqui, ó. Por toda a colinha que a gente aplicou, eu colo o meu glitter. Ó. Bem facinho de fazer, né? Ai, gente, quanto mais eu chego perto dessa câmera, mais o celular desfoga. A luz estoura. Olha aqui como fica certinho a linha do glitter. O que não fica é a linha do esfumado, porque o pincel é mais grosso, né? E vai ficar lindo com qualquer cor, gente. Com roxo, com vermelho, com qualquer cor, qualquer. Então, olha só que toque lindo que deu pra maquiagem, né? Assim, eu achei que o olho assustou um pouco. Então, eu vou vir aqui no meu lápis de olho. Esse aqui é Sou Linda aos Meus Olhos, da Boticário, da linha Capricha. E vou passar aqui, ó, só na linha da água. Ó. Só dou uma borradinha pro olho não ficar tão brancão, sabe? Vou vir com o rímel que eu usei, que é esse aqui, o Mark Big Style da Avon. E vou só sujar os cílios, tá? Eu não vou encostar no glitter. É só nos cílios mesmo. Só pra ter um pretinho, um acabamento ali, ó. Não dá nem pra ver, mas é só pra dar acabamento mesmo. E tá pronta nossa... Não, não tá pronta. Desculpa, não tá pronta ainda, porque eu fiz... Eu não sou boba nem nada, né? Tá aqui logo mais glitter. Vou vir com esse pigmento aqui da linha Capricha, também da Boticário. E vou, com o pincelzinho que eu apliquei a sombra iluminadora... Eu vou aplicar bastante aqui no cantinho interno. E vou trazer pra sombra iluminadora que a gente usou. Amo fazer esses olhos que parecem joia, gente. Parece uma joia de tão glitterinado que ele fica, né? Aí venho com o meu pincel de pó aqui. Tiro um pouquinho do excesso, né? E tá pronta a nossa maquiagem, gente. Comenta bastante aqui o que tu achou pra ajudar a gente aqui no canalzinho, gente. Agora... Ai, que bobinha que eu fiquei agora. Agora a gente vai passar o iluminador. Obviamente que eu não apliquei ainda. Só que eu vou vir com um pincel língua de gato. Que é esses pincel aqui, ó. Ó. Esse pincel línguinha de gato. Pra depositar bastante mesmo. Quero... Quero brilho. Quero... Ai. Nascemos pra brilhar, amiga. Nascemos pra brilhar. Tá bom? Aqui nas têmporas também eu passo um pouquinho. A melhor parte do dia, gente, é quando eu sento aqui pra gravar maquiagem. Sempre que eu sento aqui, saem mais cinco maquiagens. Depois eu vou tirar essa. Já vou gravar outra. Já vou criar outras. Onde eu busco tanta inspiração, gente? Eu tenho baixado no meu celular. Eu acredito que a maioria de vocês aí tem o Pinterest. Então eu entro lá. Daí eu pesquiso paletas de maquiagem. Quanto mais paletas de maquiagem eu olho, as cores, mais eu crio inspiração. Às vezes eu só olhando pras minhas aqui, eu não crio nada. Mas daí eu entro no site lá, pesquiso paletas, assim, vejo cores, as cores. E olhando aquilo ali eu já crio a maquiagem. Então, assim, ó. Essa maquiagem aqui, ó. Tava há dias já na minha cabeça. Tem outra, tem a próxima maquiagem também. Então, tudo assim, ó. Tudo eu vou criando. Eu anoto tudo no caderninho. É, tipo, só de eu saber as cores que eu quero usar, eu já invento a técnica aqui na hora e reproduzo depois. Invento não, né? Mas, enfim. Enfim. Tirar o glitter aqui. Se vocês vissem o banho de purpurina que o chão levou agora. Enfim, gente. Agora eu acho que é só o batom, né? Eu acho que sim. Se tu quiser ser ousada, pode passar pigmento na pele. Eu vou passar aqui um pouquinho com vocês, só pra vocês terem uma noção. Pega o mesmo pigmento. Aplico aqui, ó. Aí sim fica carnaval, né, gente? E vou passar aqui abaixo da sobrancelha também. Tiro da sobrancelha, né? Que eu quero só embaixo. Aí sim fica um estilo carnavalesco, né? Não precisa de tanto glitter assim. Mas a gente... Só que depois, na hora que eu for tirar foto, vai ficar mais bonito pra vocês. Confiem em mim. Né? Eu tenho que pensar nas minhas fotos depois. Então é isso, gente. Agora vamos pro batom. E a escolha do meu batom, gente? Olha que babado. Usei. Mas com bastante força mesmo, que eu queria bem pigmentado. Esse pincel da Mary Kay aqui, que ele já cobriu o nome, cobriu tudo. Mas é um lápis marrom de sobrancelha, tá? E por cima, eu tô usando esse batom aqui, que é o Lilac. Nude Lilac da Recoast, tá, gente? Ficou esse roxão aí, bem fechadão, bem bocão. Contornei minha boca, ó. Pra ficar um pouquinho mais preenchida, mas... E é isso, gente. Gente, comenta aqui o que vocês acharam dessa maquiagem. Chama aí as amigas. Pega o link desse vídeo. Manda pra tuas amigas, pra tuas tias, pra tuas vizinhas, pra tuas professoras, pra qualquer um aí. Manda o link, pede pra ela se inscrever, curte bastante, dá bastante like. Vamos ajudar a divulgar aí o nosso canal. E é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se reproduzir a maquiagem, tu já me marca lá no Instagram, que é arroba senhor e senhora mozer, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.